Durante o processo de desenvolvimento da cegueira da Claudinha e depois a recuperação dela, foi um processo assim, lento, né? E durante esse processo, a grande dificuldade é que a vida continuava. Eu tinha filhos em idade escolar, eles tinham que levar, trazer, eles tinham que ter um bom rendimento escolar, não podia cair. Então a gente tinha que garantir. Eu tinha uma carreira profissional que estava em pleno desenvolvimento naquela época, então isso exigia muito de mim. E eu sou servidor público, né? Isso aí exigia muito de mim. Então, assim, aquele cuidado que tinha que ter com a Claudinha, remédio, os horários e aquela coisa toda. É claro que eu tive muita ajuda da família toda, meus sogros sempre ali presentes, a família e tudo. A Lili, que sempre foi uma amiga e companheira, né? Agora, isso exige muito da gente. Então, essa é a grande dificuldade. A vida, ela continua a caminhar. Eu tinha também um ministério eclesiástico em pleno desenvolvimento também. Então, era muita coisa para se administrar. Mas, graças a Deus, nós sempre fomos fortalecidos de uma forma especial. E nunca nos faltou, assim, nunca nos faltou vitória, sucesso em tudo que a gente fazia. Deus, Ele sempre continuou presente nas nossas vidas.